Por falar em melhor ator, vamos lá pra categoria de melhor ator aqui, ó. A gente tem o Austin Butler por Elvis, Colin Farrell por Os Banshees de Inishim, Brandon Fraser por A Baleia, Paul Mescal por After Sun e o Bill Nighy por Living. E quem larga na frente aí, eu acho que é o Brandon Fraser, né? Tipo, que é o cara que tá chamando atenção desde Veneza e antes disso, né? Poxa, e a única categoria da Baleia, né? É um filme que todo mundo comentando online aí, é uma puta presença. Galera esperando muito o filme do Aronofsky, que todo mundo gosta e tal, mas acabou que não deu pra ele, né? Tipo, não deu pro filme em si, mas essa volta do Brandon Fraser tá sendo muito comentada e muito, enfim, muito festejada também. Sem dúvida. Eu fico feliz pelo Brandon Fraser. Eu só tenho visto ele comovidíssimo com tudo que é prêmio que ele ganha, ele chora, ele passa mal, ele... Ele tá absolutamente atordoado com isso, tá feliz demais, eu fico feliz por ele também. Não vi ainda a Baleia. Gostaria de poder cotejar o trabalho dele com os outros indicados aqui, mas ainda não... Tá pra março, né? O final de fevereiro. O filme vai estrear no final de fevereiro. O final de fevereiro, é isso. Mas, ó, a gente tem um vídeo aí com o agradecimento do Brandon Fraser, já que tá falando aqui que a gente tá falando que ele se comove e tal. Vamos ver aí, porque no Critics' Choice ele realmente tava muito comovido. E é isso, o prêmio dos críticos, ninguém leva crítico a sério e tal, mas o prêmio dos críticos, pelo menos, é gabaritado. O galera foi em peso lá comparecer e ele foi também pra receber o prêmio. Bora ver. Obrigado por essa honra, Critics' Choice Association. Um, thank you. Um, if you, like a guy like Charlie, who I played in this movie, in any way struggle with obesity, or you just feel like you're in a dark sea, I want you to know that if you, too, can have the strength to just get to your feet and go to the light, good things will happen. Um, thank you. Ai, mano, ele é lindo, né? Ele é incrível. Todo mundo gosta da superação, do retorno, né? E ele é um cara que sempre foi super querido também, né? E eu acho que o fato do filme não estar indicado nas outras categorias importantes e tal é mais um reconhecimento desse esforço, né? E dessa volta ainda. É, é. E assim, não é que o sumiço dele, o desaparecimento dele da indústria tenha se dado por qualquer coisa que ele fez. Na verdade, ele foi vítima de várias circunstâncias aí desagradabilíssimas, terríveis até. Fisicamente, ele se machucou na múmia e tem toda aquela história de que ele foi assediado por um produtor, ficou super traumatizado, entrou em depressão e tudo mais. Então, é assim, ele... Não é que ele fez nada de errado, não. É que ele estava muito mal mesmo, né? Então, é bom ele se recuperar. Muito bom, muito bom mesmo. O Vitor Leve mandou aí comentário pra gente, After Sun indicado na única categoria em que não vai ganhar. Olha, mas só do... Poxa, só do Pomescal ter sido lembrado, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, porque além dele ser um fofo, e o cara que é isso, né? Ele acabou de chegar, bicho. Um ator irlandês que despontou agora. Ele foi indicado ao Eminem no ano passado pelo Normal People, primeira série dele. Foi indicado ao Oscar pro primeiro filme dele. Ou seja, é isso. Que carreira que ele vai ter pela frente, entendeu? E é um cara que também, assim como a gente estava falando do Steven Yeun, assim como a gente estava falando de outros atores que atuam na sutileza, atuação super sutil. Super sutil. Muito sutil, mas linda, linda. Incrível, muito incrível. Eu sou fã do After Sun, muito por causa das escolhas de canção, da direção. A Charlotte Wells, a diretora, poderia ter sido lembrada na categoria de melhor direção. Já vamos falar aqui que só tem cueca nessa categoria. E o Paul Mescal faz um puta trabalho, porque é um papel que é isso, né? A história do pai e da menina, que eles não convivem, mas eles vão passar as férias juntos. E aí muita coisa que está acontecendo entre os dois ali é no não dito, no que não está sendo falado ou não está sendo feito, diz muito mais do que sobre as coisas que ele brinca. brinca na piscina, eles vão comer junto e tal. E para um ator é muito difícil você conseguir transmitir uma verdade, transmitir o que está acontecendo com ele, quando você não tem essa troca, né? Tipo, dos eventos e os conflitos serem resolvidos na hora. Quando você não pode nem manifestar os conflitos, porque ela é uma menina pequena e ele quer protegê-la da depressão avassaladora em que ele está, né? Sim. Então, é mais complicado ainda. E contra a Sena com criança, principalmente criança inteligente e fofa, como a Frank Corrie, eu também não afasto não, porque elas roubam Sena, né? Então, eu acho que ele se saiu bem diante de todos os enormes desafios que ele tinha aí. Olha, eu fiquei bem feliz, fiquei bem feliz com essa indicação aí. Obrigada. Obrigada.